Veja que linda a história dos Cavaleiros da Paz. Levo comigo de meus amigos hasta la vuelta. Vamos lá! No clarear das barras do dia, o comandante gritava Dia a cavalo, indiada! Os gaúchos acordavam, ensilhavam seus cavalos. Ele era Antônio Augusto Fagundes, o Nico. Que no início da década de 90, foi desafiado por um conterrâneo seu a fazer uma viagem a cavalo até o Paraguai. E foi criada a primeira Cavalgada Internacional da Paz. De Alegrete a Assunción. Todo mundo se emocionou em fazer uma viagem a três países. Sair do Brasil, Argentina e Paraguai. Desde então, os Cavaleiros da Paz visitaram quase todos os países da América Latina. São 25 anos de cavalgada. Nós já estivemos em Ushuaia, lá no sul do continente. No Canadá. São esses homens e seus cavalos, lá vão os gaúchos. África do Sul. São os centauros, vivem assim. Verboça piada. Visitamos o ano passado a Mongólia. No continente, um sonho bueno Que não tem fim Que não tem fim E lá se vão Lá se vão Os cavaleiros Lá se vão Os companheiros Da paz E lá se vão Lá se vão Os cavaleiros E os cavaleiros da paz Este ano embarcam para o México Vão fazer os caminhos da Revolução Mexicana Caminhos do nosso amigo Zapata Zapata